Bem-vindo ao programa Momento Anefac. Eu me chamo Davi Calas, sou vice-presidente de administração e nesse programa receberemos os representantes da empresa ganhadora Suzano, João Vitor Zoca Moreira, diretor de controladoria e planejamento financeiro, que eu vou chamar de Zoca e o Avelino Kassar, o gerente executivo de controladoria e contabilidade. Zoca, Avelino, sejam muito bem-vindos e parabéns pelo prêmio. Obrigado, Davi. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Obrigado, Davi. Obrigado, Davi. Estamos gratos de estar aqui. A gente é que está, viu? Muito obrigado. Obrigado. Então, eu vou começar falando que em 2022 a gente chegou a 26 anos de premiação e o tema desse ano é o futuro está na transparência. Reforçando conceitos e práticas de SD, agregando mais valor aos negócios, esse ano foi a terceira vez que a Suzano é premiada. Mais uma vez, parabéns ao time. Eu vou começar, então, com uma pergunta para o Zoca, que o Avelino pode comentar. Vocês já ganharam três prêmios, sendo o primeiro em 2000, e o sinal de que estão aí bastante no caminho. Quais foram os desafios extras que vocês enfrentaram na preparação das demonstrações financeiras de 2021, visto todos os desafios que o pós-pandemia trouxe num contexto econômico e também tecnológico? Tá bom. Então, respondendo aqui, Davi, primeiro que é sempre muito bom receber um prêmio externo, é muito motivante para a nossa equipe e também para todos e todas as colaboradoras da Suzano. Especificamente, olhando os dois últimos prêmios, o 2013 e 2021, é importante ressaltar que ambos vieram após uma combinação de negócios, especificamente o de 2021, olhando, né, após a aprovação e a combinação dos negócios da Fibra e da Suzano, a gente teve um contexto de bastante desafio. Foram combinadas duas empresas, líderes do setor, para formar a maior empresa global de celulose e fibra curta do mundo. Então, houve um exercício muito grande por parte das equipes financeiras, da controladoria especificamente, para adaptar os processos internos, normas, procedimentos, políticas financeiras, toda uma parte de harmonização que foi necessária nesse processo de combinação. E desde então, a gente sempre tenta se antecipar, a gente sempre tenta estar na frente, né, do conhecimento e disponibilizar as informações de forma mais transparente possível. Lembrando que, nesse contexto, a Suzano, dado que ela é listada também na Bolsa de Nova York, a gente, além das demandas da CVM, a gente também segue o IFRS Full, que também é outro procedimento que demanda muito da nossa equipe. Então, como que a gente tem feito para endereçar esses desafios? Foi, primeiro, ter uma equipe altamente qualificada, engajada e treinada. E, para nos ajudar, né, ao longo dos últimos 18, 24 meses, a gente investiu muito em tecnologia e automação, de forma que a gente garantisse qualidade e permitisse que o time conseguisse focar nos aspectos técnicos mais importantes. Então, acho que foi assim que a gente conseguiu passar por esses desafios, e chegamos aqui em 2022, bem sólidos, estão ganhando um prêmio e também com controles internos bem consistentes. Então, estamos muito felizes. Ah, super merecido, Zoca. Avelino, você quer comentar? Sim, além disso, tudo que o Zoca colocou, nós temos aí o problema da pandemia. Nós, contadores, estamos sempre acostumados, ou estivemos sempre acostumados de trabalhar um do lado do outro, para discutir o dia a dia e resolver os problemas na hora. Tivemos que nos reinventar, né? Tivemos que trabalhar de casa, principalmente o ano de 2021 todo. 2022 também parte dele, tivemos que trabalhar de casas, fazer nossas reuniões, nossos entendimentos, tanto interno quanto com nossos clientes internos, quanto com nossos clientes externos, e também os nossos auditores via videoconferência. Então, isso também nos trouxe bastante preocupação, mas, com certeza, nós conseguimos passar por todas essas etapas com muito louvor. Eu, principalmente, que sou bastante já antigo nessa profissão, achava que não ia dar certo, mas deu muito certo, né? Então, são esse tipo de iniciativa que a Nefac faz, que contribui para a gente manter a busca constante aí nessa qualidade, né? E também da relevância que nós temos que dar na divulgação dos números que vão para demonstrações financeiras para os nossos investidores, né? Então, quando a gente traz essa vontade de atender com o objetivo dos nossos techs em geral, faz com que a gente busque sempre essa constante transparência e qualidade nas demonstrações financeiras. Perfeito. Quem falar que estava preparado para essa pandemia estava mentindo, né? É impressionante o que foi aí, o que todo mundo teve que fazer, em especial o que vocês fizeram. Arvelino, eu vou aproveitar a sua palavra para te fazer uma pergunta aqui em relação à gestão de fornecedores, né? Nesse sentido, quais foram os principais desafios? Resolando principalmente questões aí de auditoria externa, né? Como é que foi o desenvolvimento desse trabalho? A auditoria externa, nós já temos um modelo de trabalhar com o nosso auditor, né? Que é antecipar toda e qualquer discussão, seja ela por uma nova norma, ou uma nova maneira de divulgar, uma exigência dos nossos reguladores, seja ele SEC ou CVM. Então, a gente antecipa muito com o nosso fornecedor auditor, né? E nós temos uma linha direta com eles, uma transparência. A gente tenta a não ter nenhuma surpresa na hora de fechar nossas demonstrações financeiras. Para na hora que a gente estiver preparando nossas demonstrações financeiras, a gente não tenha nenhuma discussão técnica mais. É apenas preparar o relatório. As discussões técnicas, elas têm que ser feitas antes. E foi isso que nós fizemos com nossos auditores. E naquilo que a gente tinha dúvida, marcamos reuniões extensas, com discussões bastante profundas, com as experiências deles, com o olhar deles de mercado, trazendo para nós qual seria a melhor divulgação para atender as nossas necessidades. E a gente sempre atento para ser sempre aquela empresa que dá a melhor divulgação, que é sair na frente. Como a gente divulga bastante cedo, então muitos olham a demonstração da Suzano. E no nosso caso, a gente também tem que olhar para aquelas demonstrações que estão divulgando próximo da gente, que a gente não pode ver, mas os nossos auditores podem trazer para a gente algumas referências, algumas indicações, para que a gente cumpra aí a melhor qualidade. Então, o nosso relacionamento com o nosso fornecedor auditor é uma das melhores. Com respeito mútuo, pela qualidade das nossas demonstrações financeiras e as independências que eles têm que ter para auditar aqui o nosso relatório. Perfeito, Arvelino. Zoca, você como representante, vocês dois como representantes de uma empresa ganhadora, que fator técnico vocês apontariam como decisivo para a conquista do prêmio desse ano? Por exemplo, ações de educação continuada colaboraram com o aperfeiçoamento técnico da equipe para a entrega de uma demonstração transparente. Que outros fatores ajudaram a chegar nesse resultado? Eu sempre gosto de destacar que todo o trabalho de excelência é suportado por uma equipe que é preparada, engajada, e aqui na Suzano, como o Arvelino comentou, sempre busca a excelência nos seus processos, no seu relacionamento e sempre tendo o foco para, como ele disse, antecipar discussões e melhoria na divulgação de informações. Acho que isso é muito importante. Eu sempre gosto de passar a partir do ponto da equipe e é o que eu garanto que aqui na Suzano a gente tem uma equipe altamente qualificada, motivada e que tem foco. Porque todo ano o trabalho muda, tem sempre adaptações que têm que ser feitas, sempre normas novas e o time está preparado para esses desafios ali de forma constante. Eu acho que adicionalmente o ótimo relacionamento que a gente tem, que a controladoria como um todo, tem com as demais equipes de finanças da Suzano, destaque para as relações com investidores, entre outros, também é muito importante. para atender o ponto de vista tanto dos nossos stakeholders externos e os nossos stakeholders internos das comunidades. Então, a gente tem uma relação muito próxima com todas as áreas da Suzano para garantir que a gente traz esse contexto e traduz isso como transparência na nossa divulgação de resultado e também em todos os nossos relatórios. especificamente quando a gente fala de educação continuada, o Ravelino até pode comentar, a gente sabe que treinamento da equipe é fundamental, a equipe se atualiza constantemente, até é mandatória na atualização constante, a gente sempre busca benchmarking, tendências que estão acontecendo, sempre estudando tendências, se adapta muito rápido a novas normas e a gente sempre também busca orientar as equipes internas para essas novas aderências. Um exemplo que a gente pode dar é que a gente sempre, quando tem algo novo, a gente monta um radar para sempre se antecipando. Aparecer um tema novo, a gente vai até comentar mais para frente, aparecer um tema novo. vai ter dúvida de ambos os lados, do nosso lado, do que pode vir dos órgãos reguladores, das demandas dos nossos auditores, a gente sempre tenta se antecipar, vamos estudar o tema, mesmo que ainda não tenha nada confirmado. E dessa forma a gente tenta se manter preparado até antecipar discussões, para que a gente consiga trazer esse fator técnico e trazê-lo como decisivo. Eu acho que é por isso, é um reflexo. Eu acho que o prêmio é um reflexo do trabalho, que essa equipe faz ao longo prazo, não foi um ano, dois anos, só ao longo de um período bem extenso. Perfeito. E o que não falta é coisa nova, por esse tempo. Aliás, falando em coisa nova, hoje quando a gente fala de transparência, a gente está falando muito mais do que simplesmente a demonstração e um dos temas mais emergentes é a questão do ESG. E vocês são uma empresa que por natureza tem que lidar com isso, afinal de contas vocês têm florestas, vocês têm ativos biológicos, vocês têm... Queria passar então uma pergunta, olhando aí, me chamar o Arvelino. O que são as principais iniciativas da empresa nessa agenda que vale a pena ser destacada aqui nesse podcast? Eu vou começar aqui, Arvelino, eu acho que... Aí você me complementa, por favor. Ok. O primeiro, a agenda ESG, é uma agenda, como você falou, é uma agenda de final, a agenda da empresa. E logo depois de 2019, da combinação da empresa, a empresa se juntou para olhar para o futuro e falar assim, qual que é a estratégia do futuro dessa nova empresa? E a partir dessa discussão, dessa revisão profunda, envolvendo, como diz, todos os nossos stakeholders, a gente montou uma estratégia de sustentabilidade. E a gente fala que a estratégia de sustentabilidade é a estratégia da Suzana. Só que dentro desse contexto de discussão, surgiram os nossos compromissos para renovar a vida. E foi onde a empresa falou para os nossos stakeholders o que a gente vai se comprometer. Então a gente tem uma série de ações, eu vou só dar um exemplo, a gente se comprometeu com a diminuição da pobreza nas nossas áreas de atuação, onde a gente vai buscar tirar 200 mil pessoas da linha da pobreza, utilizando o nosso entorno, o que eu acho que é extremamente relevante. A gente vai trabalhar para impulsionar a educação nas áreas que a gente atua. A gente busca, vai buscar promover a diversidade, equidade e inclusão, como, por exemplo, alcançar o nível de 30% de mulheres em liderança e 30% de pessoas negras em cargo de liderança, que para a gente é importante. E também outras metas, essas são mais do ponto de vista social. A gente também tem as metas do lado ambiental, que é combater a crise climática. E aí a gente está muito bem posicionado, porque o nosso business, quando a gente cresce e como a gente renova a nossa floresta, a gente captura carbono, a gente quer conservar a biodiversidade, cuidar da água no nosso entorno, que é muito importante, além de fazer o que a gente faz melhor, que é prover energia limpa, oferecer produtos de base renovável e garantir que nossas operações se adequam ao nosso entorno, esse entorno mais sustentável. Então, essa foi a primeira etapa. Só que, quando você se compromete, você tem que adaptar os nossos processos internos, não só a área de finanças, todas as áreas. Então, um exemplo dos times internos de adequação de processo é que toda a sua parte, por exemplo, dentro de planejamento financeiro e gestão de performance, alocação de capital, captura de dados, ela tem que se mudar, ela tem que refletir os seus compromissos e a gente tem que garantir que esses dados são tão fidedignos e assegurados quanto os dados financeiros. Então, como por exemplo, a gente tem um portal de transparência relacionado à DSG que é a nossa central de indicadores, é a nossa central de sustentabilidade. Lá, a gente tem uma série de indicadores que se adaptam a vários frameworks além desses compromissos que eu te falei. Então, por aí, essas são as principais iniciativas. Então, e aí você tem uma série de frameworks de divulgação que eu vou deixar para o Arvelino comentar. Além disso, o Zó colocou, nós temos vários grupos aqui na Suzano, nós temos o pessoal de sustentabilidade, nós temos o pessoal de relações com investidores e tem a nós da controladoria que estamos estudando todos esses reflexos dentro das demonstrações financeiras. Acabamos de contratar uma consultoria especializada para ajudar a gente a ler tudo que está vindo agora que pode entrar em vigor em 2023 e para olhar para dentro da Suzano e olhou todas as nossas divulgações, os nossos controles e está demonstrando para a gente até o final do ano tudo aquilo que deve ser divulgado, que está precisando ser divulgado com melhor qualidade ou coisas que nós não estamos divulgando que vamos precisar a ser divulgado. Então, vai trazer isso com antecedência para a gente. Já estamos olhando que ele vai me entregar até o final de outubro tudo aquilo que se vê necessidade já de divulgar nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro. Então, com isso, vai fazer com que a gente antecipa tudo aquilo que é necessário para a gente fazer nossas divulgações, tanto nas demonstrações financeiras, no 20F, no formulário de referência e no relatório da Suzano, relatório anual de sustentabilidade. Então, ele está separando tudo isso, dando suas opiniões para a gente nos reunir dentro de casa para ver se todas essas iniciativas propostas fazem sentido e para a gente nos preparar para nas próximas divulgações para termos a melhor qualidade desse tipo de divulgação, principalmente nessa parte de ESG. Muito obrigado. Muita coisa, hein? Um grande desafio para valer mesmo. Obrigado. Outra questão que é muito presente é a questão regulatória. Todas as empresas ganhadoras estão sujeitas às questões regulatórias, além de atendimentos acionistas, sociedade como um todo. em que medida essas questões regulatórias ajudam ou atrapalham na transparência? Vou passar aqui para o Avelino. Tá, é. Nós temos dois reguladores, principalmente SEC, que é a que te exige um pouco mais no detalhe de algumas informações. Todas elas dão muito trabalho, porque a gente tem que estudar, tem que tentar entender, ver como pegar todas essas informações. Mas o que eu sinto é, com essas diretrizes dos dois reguladores, que são os dois que guiam, traz uma transparência enorme para demonstrações financeiras. Você consegue se guiar com essas normativas que eles soltam e colocam no mercado. Então, a gente começa com bastante antecedência, claro, às vezes dá um trabalho enorme, às vezes você entende de que não faz muito sentido no primeiro momento, mas quando você começa a discutir, ver qual é o produto final que vai chegar e a utilização desse produto, você vê a necessidade, a importância que tem essas informações estarem dentro das demonstrações financeiras. Então, eu vejo que traz muita qualidade e é super importante sobre isso. Então, muitas vezes a gente fica olhando SEC-CBM e às vezes alguém solta alguma coisa que não é muito convigência. A gente tenta entender para deixar as duas informações iguais, tanto para o regulador norte-americano, tanto para o regulador brasileiro. Como a Suzano é listada na B3, na Bolsa de Nova York, então a gente sempre está naquele nível, naquela régua o mais alto possível. Eu sei que a gente tem que estar sempre atento a qualquer divulgação. Muitas vezes lá na audiência pública nós já estamos discutindo, ver quais são os reflexos para ver o que a gente precisa fazer de sistema, de controle para a gente poder, quando sair essa normativa, a gente estar preparado para colocá-la dentro das nossas demonstrações financeiras. Excelente, Avelino, obrigado. Uzoca, como é que a empresa reconhece e valoriza o time diante das conquistas e premiações como essa? Primeiro que gostaria de dizer que é sempre um orgulho muito grande e não somente para o time da controladoria e da diretoria financeira da Suzano, mas para toda a equipe que de alguma forma se envolve na preparação das informações, que a gente ser reconhecido com um prêmio de tal magnitude como a EFA que nos dá muito orgulho, é muito importante e a gente sempre reconhece a importância de todos os colaboradores e colaboradoras que contribuem no dia a dia para a captura de dados, para que eles sejam fidedignos e que também nos ajudam no entendimento e também na tradução das informações financeiras para que elas conversem com o operacional. O nosso time, eu mencionei, é um time que trabalha muito focado com guarda alta, a gente gosta de falar, porque esse time é responsável por proteger e assegurar que os nossos registros contábeis e que a nossa transparência seja traduzida em forma de reputação para a Suzano. e essa reputação ela é perante não só os reguladores, perante os investidores e todos os demais stakeholders que se utilizam das demonstrações financeiras como instrumento de entendimento e muitas vezes investimento na Suzano. Então, fazer isso ao mesmo tempo e com tanto trabalho, com tanta dificuldade, entendimento, discussão, como a Marvelino mencionou na resposta anterior e fazer isso e ao mesmo tempo ser reconhecido externamente é muito motivante para a equipe. A nossa equipe está muito feliz, a Suzano regularmente se destaca em premiações devido à qualidade do trabalho realizado pelas nossas equipes e assim o que eu posso dizer é deixar um reconhecimento de parabéns a todos e todas da Suzano porque o prêmio é de vocês. A gente está aqui só representando. Excelente, parabéns mesmo e para toda a equipe. Antes de encaminhar para o encerramento dessa conversa e passa tudo muito rápido, queria perguntar se vocês gostariam de deixar alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente e para quem gostaria de transformar suas empresas e deixá-las mais transparentes. Podemos começar com vocês, Zó? Ah, podemos. Eu acho que primeiro, algo que a gente sempre busca e a gente falou ao longo dessa conversa é que a gente está sempre se questionando se antecipando as solicitações do mercado. A gente sempre está a gente sempre gosta de estar na fronteira ou então esse é algo que ajuda na transparência porque a gente está sempre buscando ser melhor. E aí eu gosto de usar um pouco do que o nosso CEO o Walter gosta de dizer, ele sempre nos provoca a ser melhor. Não importa se a gente está melhor hoje, ele importa qual que é a próxima oportunidade para que a gente possa ser mais transparente, ter mais controles, mitigar risco e garantir que a gente está evoluindo, está sendo cada vez melhor. Então isso ajuda, esse mindset, a forma de pensar ajuda muito e com certeza isso é refletido nas nossas divulgações. E aí, como eu disse, tem garantido que o time está bem preparado. Então o time onde o treino é duro, o jogo, agora a gente entra em jogo, o jogo não é que ele já é fácil, mas ele é mais fácil. Então a gente treina bastante aqui. Então acho que essa é a minha mensagem final para quem gosta de, quer ansiar ser mais transparente e sempre pensar no seu stakeholder externo investidor, porque a demanda muitas vezes vem deles. Excelente. Marvelino? É, eu sempre falo com a equipe que eu trabalho, eu digo o seguinte, primeiro, qual é a necessidade do nosso stack home? Qual é a necessidade? Primeiro, a necessidade. Segundo, entender bem o que os reguladores querem dizer sobre qualquer normativa que ele coloca. então é estudar, estudar, estar sempre atento a isso aí. E outro ponto importante, muito, eu vejo que muitas pessoas que trabalham com contabilidade, vê o auditor não como um parceiro que está ali para te ajudar, fazer a melhor demonstração financeira. Claro que ele está te auditando para ver se está tudo ok, mas é a parceria que você tem sem perder a independência, de estar sempre falando preciso de ajuda, o que você pode trazer de bom para nossas demonstrações financeiras para que o nosso tech home eles sejam felizes e recebem a melhor informação possível, transparente e com qualidade. Então, eu sempre falo que é preparar os colaboradores com essa visão de ter como parceiro o próprio auditor, porque eles têm muita experiência, eles têm muitas visões de mercado, eles podem trazer várias experiências de outras empresas para ajudar a gente a ter a melhor qualidade e fazer com que essa equipe esteja feliz, comprometida e com muito gás, porque tem que estudar muito. Excelente. Aí o que não faltam são orientações e dicas de quem fez e quem chegou lá. Avelino, Zoca, muitíssimo obrigado, foi excelente, muito obrigado de novo pela entrevista, parabéns mais uma vez pelo prêmio e para você que está acompanhando a gente, recomendo que acompanhe as nossas ações do Troféu Transparência nos canais do Arefac, destaque para o Portal de Transparência que é um polo de fomento ao ecossistema no que se refere a boas práticas empresariais. Acesse e conheça o portaldatransparência.org.br Novidades ainda estão por vir, fique por dentro de todas as nossas ações acompanhando nossas mídias sociais. Nos vemos no próximo episódio do Momento Arefac, siga conectado e um grande abraço. e um grande abraço. um grande abraço. Amém.